Filma essa demônio em nome de Jesus Meu Deus Só tá em casa e adianta merda né? Puta que pariu Bom a conhecer vocês Ai meu Deus Tchau Gente, um beijo pro Jornal Nacional William Bonner Volta pra Fátima, William Tchau gente Bom a conhecer vocês, tá? Um beijo É aquela meia calça vivarina É o que é? A vivarina né? Tchau amiga que a gente pode conhecer Um beijo Ai meu Deus No céu tem fama No céu tem fama Olha pro... olha pra baixo Olha lá pra... Vai que vai Vem pra cá Ah não, você acha que é isso? Agora eu quero ficar em casa Vem pra cá 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 . Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Olha aqui Uhul Uhul Preparado? Tchau, beijo É Rafa também? É mais um Rafa Vai, Rafa Com coragem Coragem Caraca, essa hora tá muito nervosa Com coragem Vai Ele não vai te curar Não vai cair Então se abraça Eu vou te destruir Se abraça primeiro Não pode voltar com a mão pra trás Então você não machucar a unha Não, não vou te curar não Ele vai te segurar Ele vai te segurando Pode ir indo pra pé Não Vai te segurar Vai te segurar Devagar pra frente Aí Vai 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 com o quadril Vai tudo pra frente Pode ser um pé parado aí Vai aqui no corpo Tá bom? Vai, vai, vai Abre o braço Vai 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 Uhuuu Soco Caralho Caralho A hora começa a ir pra ponta do negócio de pular, mas é um negócio, tu cai, cai, começa a cair, não para de cair, parece que tá caindo pra sempre. Demora muito, mas é muito bom. Então, gente, eu tô em casa, tô relaxado, que é uma beleza, é bem relaxante, eu recomendo se tá estressado, pular de ponto de alta. Ai, que isso que tô, parece que tô no outro gato. Mas eu vou contar rapidinho como foi, é super bom, mas tá nervosinho na hora, começa a subir assim, fala caralho, tá subindo, 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 aí quando você bota assim o pé, bem na beirada assim, começa a atuação, tipo, tem que ter um pouco de tendência suicida pra pular, porque dá um nervoso. O seu corpo começa, tipo, dá, tipo, caralho, o que você tá fazendo? Tá louco, pra pular, pra comer? Aí o instrutor, né, o cara lá que tava junto, ele, tipo, fala lá, vai pra frente que eu tô segurando, ele fica segurando atrás, no cinto, né, de segurando, sei lá. Aí eu fui de uma vez lá, foda-se, eu vou logo, entendeu? Aí eu já me deprusei assim, e fui logo assim, se não ficar pensando muito, você não pula, né, então é uma dica, se você for pular, pula logo de uma vez. Porque é meio, se você pensar, você pode desistir, então, é melhor ir logo uma vez, pula aqui, se joga, literalmente, se joga e vai. É isso, né?